A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E no dia 20 de outubro, às 19h, a palestra do professor André Duarte sobre gênero e sexualidade em futebol e bandido. Para os meus alunos que teriam disciplina hoje, eu verei para que vocês assistam a palestra da palestra do professor. Muito obrigada. Boa noite. Reagrecer o pessoal a parte do Rio pelo convite. Eu estava pensando isso aqui como um bate-papo, de uma conferência propriamente, fazer umas refeições em mim. Eu não sei se entende exatamente o que vocês me pediram para falar. Eu pedi o que era sobre o fazer da filosofia. O que a gente está fazendo aqui, afinal? O que é fazer filosofia no Brasil, aqui no Paraná, no NBL? O que é a nossa atividade? Eu não preparei uma fala para trazer uma posição sobre isso. Mas alguns apontamentos também, querendo justamente discutir com vocês aí, se possível no final da minha fala. Continuou a demorar muito tempo. E concluir de vocês aí. Uma conversa, né? Eu resolvi também aproveitar e requentar, na verdade, uma fala que eu tinha feito na última Lepof, sobre o que fizeram organizar uma mesa de modelos e perfis. Agora levantou várias mesas de discussão sobre isso. O que é filosofia? Uma reflexão da área, sobretudo da filosofia enquanto área. A filosofia enquanto área da CAPES. O que ela significa? Quem somos nós? O que fazemos? O que queremos na CAPES? Quais são as políticas da área de filosofia? Na última corte, eu tive várias mesas com esses temas. E eu participei de uma que tinha o tema Modelos e perfis de pesquisa em filosofia. Então, como eu falei lá, abrindo algumas... Lá aqui, eu tinha pouco tempo para falar, então, fechando aqui por abrir mais os temas. Eu tocando naquela fala, porque achei pertinente pela CAPES, discutia aqui entre nós. Quando a gente se tratava também de discutir aqui o que é o fazer da filosofia. Essa questão dos modelos e perfis é pertinente. Quais são modelos e perfis em filosofia? O que são os modos de fazer filosofia? Que maneiras que a gente poderia fazer filosofia? E acho que a pergunta lá, Alan Kopp ia estar aqui também, aqui no Brasil, a gente, nós, né? Eu, os seus, alunos de graduação, de coadulação. O que a gente está fazendo? O que a gente quer fazer quando faz a filosofia? A filosofia é pesquisa em filosofia. A gente está pensando em se caminhar para uma coadulação, etc. O que é esse fato? O que é essa área? O que ela depende? Quais são os seus objetivos? E, sobretudo, o tema é quais os modos de fazer filosofia? Diferentes modos de fazer filosofia. E essa é a questão dos modelos e perfis. da filosofia, eles fizeram uma proposta que me parecia um pouco engraçada. e dizem, ah, você poderia falar aqui dos modelos de perfis e filosofia? Por exemplo, os modelos analítico e continental, né? Fizeram já, em algum modo, um pouco zero já, né? Uma cisão. Uma cisão e dois tipos de modelo. Eu comecei pensando a partir daí. Mas por que os modelos de perfis e filosofia seriam os analíticos e o continental? Por que são essas duas opções que a gente teria? Esses são os dois modos de fazer filosofia. Não me parece. Esses são modelos que, de algum modo, têm se apresentado para nós. Sobretudo, digamos, via exógena. É o modo de se fazer filosofia na Europa, nos países de línguas anglo-saxã. Então, chama a atenção que essa ideia de modelos analítico e continental tem um caráter fortemente geográfico, né? A filosofia que se faz no continente europeu versus a filosofia que se faz nos países de línguas anglo-saxã. Já é um recorte geográfico, de certa forma, cultural, né? E também histórico, porque é um recorte que se faz hoje, mas temos que ver certamente antes, sei lá, no século XIII, que eram esses modos de fazer filosofia que estavam sendo praticados. Então, começando a pensar um pouco sobre isso, eu comecei a falar, dizendo que a gente tem que abandonar um pouco porque a filosofia é muito ampla. Não tem coisa para ser filosofia, na última instância. Eu ensaiei uma definição, né? O que a filosofia faz com uma área de conhecimento, que tem conhecida pela Capes, que tem universidade, tem financiamento de pesquisa? O que a gente faz quando a gente lidica esse lugar institucional? Eu proporei a seguinte definição, né? Fazer filosofia é refletir sobre o pensamento, o que já se pensou. Sobretudo o que já se pensou, o que se organizou, né? Certos diálogos, certas tradições, certos temas que foram se consolidando, uma certa tradição, enfim. Fazer filosofia é qualquer coisa, qualquer atividade, um pensamento sobre ele mesmo, um reflexo sobre o pensamento. A filosofia se caracteriza fundamentalmente por essa postura reflexiva. Não esquecer o conceito mínimo de filosofia, né? Muito persistente com a discussão, mas tem a impressão do que não sei qual é o que eu faço e é isso. Volto e penso no pensamento. Penso o que já foi pensado, penso o que está sendo pensado, penso o que foi pensado há muito tempo, penso o que pode ser pensado, as possibilidades, as possíveis pensamentos, enfim. Vamos, de uma maneira mais aberta possível, essa definição, a coreia, eu acho, de diversos tipos, diversos modos de fazer. Seja lá o que nós pensamos que seja o pensamento, se eu pensar sobre ele, se é... Seja lá o que nós tenhamos escolhido para pensar, se é a obra de um certo autor, se é um determinado conceito, se é uma poesia, se são as ciências, se é uma determinada tradição, uma determinada escola, um determinado diálogo que ocorre em um certo momento da história do pensamento, se eu quero pensar o pensamento no meio de uma análise lógica, ou eu quero fazer uma análise comparativa, ou eu quero fazer uma análise contextual, demonstrar a inserção daquele pensamento que nós estamos pensando em um determinado contexto... Veja lá, então, o que se fizer, é essa maneira reflexiva de ter vários tradição para as coisas, vários estilos, vários modos... Segundo essa definição do Gustavo Brasileiro, ela tem a postura em que ela reivindica quando ela quer ser uma área de conhecimento, quer ter uma luz ao sol, quer ter conhecimento, pesquisa, etc. ser uma área de conhecimento reconhecida pela CARS, universidades, cursos, coordenação, toda essa estrutura de alguma área... O que a gente reivindica, então, ao reivindicar essa estrutura? É importante pensar o pensamento. É importante pensar os compromissos que a gente assume quando pensa em alguma coisa. Então, um colega ao lado da ciência política, da linguística ou das ciências naturais, é importante que a gente pense sobre o que eles estão pensando. É importante pensar sobre o que já foi pensado, pensar quais são os pressupostos, quais são os assumidos, os impensados, do nosso modo de pensar. Também pensar as ambiguidades, as imprecisões, os fios de continuidade, as rupturas, tudo isso que nós dizemos quando reivindicamos a filosofia em quanto há, em quanto há um tipo de fazer, é importante parar para pensar nesses mais diversos modos, nesses mais diversos estilos, o pensamento de hoje, o pensamento de ontem, de almeida, que pode ser pensado ou projetado, fora de pensamento. E insisto nisso, que isso pode ser feito, das mais diversas formas, segundo os mais diversos modelos e estilos, como uma maneira de contestar, digamos, aquilo que me foi pedido para falar, sobre dois modelos específicos. Se não ser esses modelos, há muitos modos de fazer filosofia. Insistir nesse caráter ânculo mesmo, da definição de filosofia, nos coloca um pouco uma tarefa criativa. A gente não tem que identificar um jeito de fazer filosofia. Porque não está definido de anteriormente como é que se faz filosofia. Quais são os modelos, quais são os profícios, que são os modos aceitáveis? Claro que, quando a metodologia se institucionaliza, a gente acaba sedimentando, calcificando certos modos, que são aqueles aceitos, que são aqueles esperados, que se espera de um aluno que venha a fazer. Mas, na verdade, apesar dessas calcificações institucionais, a filosofia, enquanto tal, na sua definição, com a amizade, com a sabedoria, não pode ser qualquer coisa. Desde que eu acho que mantenha essa... o que define, o que dá unidade para isso, qualquer coisa, sem o filóxico, é esse tipo de reflexivo, em relação a pensamento. a filosofia. Eu acho que é isso que eu estou entendendo aqui. unifica esses diversos modos, perfis, maneiras de se fazer filosofia. Mas, claro que, na hora que a gente diz que a filosofia pode ser qualquer coisa, isso não quer dizer que qualquer coisa seja boa, a gente tem que fazer uma reflexão também sobre como a gente acha que a filosofia deve ser feita. Quando nos chamam, lá no POF, agora aqui de novo, para falar sobre o que é o fazer filosófico, sobre o que é o que o professor de filosofia entende que é. Eu entendo que essa pergunta não é só pela definição que é a filosofia, mas é também uma pergunta pelo que eu acho. Deve ser a filosofia boa. Eu acho que ela deve ser ensinada, praticada. A gente tem que pensar sobre isso e criar critérios. O que se entende por uma boa filosofia? A gente não está perdendo o nosso tempo no que a gente está fazendo. Coisa que a gente acredita, que a gente acha legal de fazer. O que eu acho que é legal de fazer filosofia? Essas perguntas sempre foram, chamam uma xinx assim, a gente tem que fazer filosofia. Claramente, a gente não para de pensar naquilo que a gente está fazendo dessa maneira bem honesta, crua. O que é que eu faço isso? Eu não quero isso. Eu quero isso nos estudantes, como é que eu quero dar mal? Isso tudo é dizer o que eu acho que é fazer bem filosofia? O que é boa filosofia? Eu acho que era essa a questão de pauta lá do Córdoba, que pediam para a gente refletir sobre os modelos sobre física e filosofia. Eu acho que é essa a questão que vocês me perguntam também quando me pedem para falar sobre o que é fazer filosofia. O que deve ser a nossa prática? Eu vou começar a pensar um pouco sobre isso. Eu, de algum modo, já comecei a me pronunciar sobre isso, porque eu acho que deve ser a filosofia. Eu acho que ela deve ser livre. Você já deve admitir os mais diversos modos de se pensar o pensamento. Eu estou me comprometendo com a ideia de que nós não devemos pensar a filosofia como uma prática fechada em conto de certos modelos e perfis determinados. Tem história da filosofia, tem lógica da filosofia, tem quais são os tipos e já o quadrado, oferecer um reto de possibilidades. de fazer isso, isso, aquilo, aquilo e tudo. Então, eu comecei dizendo que eu acho que isso foi um momento boas, se a gente pensasse. É um momento bom. Então, vamos tentar fazer aquele para levar um pouquinho adiante essa discussão, essa ideia, das profundidades, esse lado criativo de buscar modos, maneiras de fazer coisas mais diversas. levar adiante, então, um pouquinho essa ideia, para pensar o que deve ser o que deve ser. Então, eu acho que um bom modo de a gente encaminhar essa discussão é lembrando que, a filosofia, enquanto o domínio do saber, tem lugar institucional, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar muito, ter sempre isso na cabeça, e sobretudo no Brasil, tendo em conta que o domínio institucional da filosofia é muito recente. Faz pouco tempo que a filosofia, uma coisa que começamos de 30 para cá, que a área está se consolidando enquanto uma área, multiplicando as diversas universidades, formando pessoas, formando pessoas. Estamos muito jovens, a área de filosofia no Brasil. e também, de certa forma, importada, bem nisso, assuntos, modelos e perfis, maneiras de fazer, tradições, textos etc. que estavam, não sei se, em séculos envolvidos em outros países, mais matrizes da filosofia. E aí, a gente transporta isso tudo para a nossa realidade, para a nossa condição brasileira, e o que que isso dá? O que isso é? O que está a nossa? Eu acho muito importante fazer, pensar nisso. Pensar o que a gente está fazendo institucionalmente, quando a gente pede uma bolsa e faz uma pesquisa, ensina de um certo modo, o que a gente está querendo fazer com a filosofia. também seria um crime contra a filosofia e a sua liberdade, o seu lado criativo, digamos, se a gente simplesmente importasse modelos e perfis, questões, debates, que estão tais como eles estão acontecendo fora daqui, e a gente simplesmente vai de cá cá, toma posição nesses debates, encontra um lugar dele com grupos debatentes e a gente simplesmente importa um certo modelo, perfil, um certo modo, tradições, questões, e não criamos aqui o nosso... Nossas próprias questões, nossos próprios debates, nossos próprios tipos, ideias de fazer filosofia. Eu acho que seria... Um crime seria fazer má filosofia, simplesmente fazer essa introdução sem fazer esse trabalho digestivo, de transformar as instituições em alguma coisa local, nossa, brasileira. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente faz isso muito pouco. na filosofia do Brasil, onde nós simplesmente nos importamos certas questões, certos problemas, certos debates, nos encaixamos neles e cuidamos um pouco de... sermos criativos, propormos novos, novas questões, novas redades. Isso explica também pelo fato de que nós somos muito recentes, muito novos na filosofia. dependendo de um certo história, de um certo tempo, para que esses debates, essas questões se consolidem. Mas, ainda assim, eu acho que é importante que a gente se preocupe com isso. Na hora que a gente faz coisas, na hora que a gente escolhe um tema de pesquisa, na hora que a gente elabora, faz um caminho, um trabalho, seja na pesquisa, seja também no ensino. É uma questão que está super aberta para a gente. É bom. O que a gente quer na filosofia, lá no ensino médio, que a gente vai ensinar no mercado? O que a gente vai fazer com ele? O que a gente acha que é importante passar? É importante que a gente seja criativo na resposta a essas perguntas. Que a gente venha em uma reflexão que seja própria. Então, veja, já comecei a dizer o que eu acho que deve ser. Isso já é o modo de começar a me pronunciar sobre a boa filosofia. Eu acho que a boa filosofia é essa que faz isso. Que não simplesmente importa discussões, modelos, perfis, questões, debates, e se encaixa lá, meio assim, meio mal paginado, meio segurado, porque a gente não sabe se a gente participa mesmo dessa conversa e pede igualdade ou não, como é que é. Estava pensando já que a Fernanda aqui, ela contando agora, não estou fazendo uma crítica ao seu trabalho, mas eu... Estava mapeando o seu alimento. É, ela está fazendo um trabalho de doutorado, mapeando as teorias utilitaristas contemporâneas, as questões que estão lá, etc. Isso é super importante a gente trazer. Então, isso que é a nossa dificuldade. A gente tem um debate consolidado muito maior do que nós, que ocorre no continente, preocupado com as maneiras de discussão. É um lugar onde esse debate, o modelo da filosofia ocorre, e a gente tem que partir daquilo que está sendo feito lá, mapear conversas, ver o que está acontecendo, mas eu acho também digerir e transformar essa conversa, esse debate que estava correndo lá atrás, muito institucionalizado também. E, aliás, você veja, por exemplo, eu comecei a pensar nisso até quando comecei a dar o curso de ética aqui, e você fez um contato, um pouco material, o debate, o outro, o conteúdo e tal. Aí você se depara com uma série de livros, no mercado editorial, que já está tudo prontinho, o debate contemporâneo sobre a ética. Tem um debate contemporâneo sobre quem, tem esse, esse... Todo mundo americano fala sempre nesses livros. O debate é esse, aquele, aquele outro, aquele outro... Aí, às vezes, bota os franceses, o olho e tal... E aí você já pega e fala, ah, legal, o debate é esse, eu vou ver onde eu vou me encaixar. Eu acredito nessa teoria aqui. Vou entrar aqui e vou desenvolver esse assunto aqui. Vou rebater o autorical que fez uma objeção a essa teoria, essa teoria... Desacredimento nesse debate e defendo uma certa posição no interior dele. É importante fazer isso? É muito importante a gente entender os debates, as franceses, que estão sendo feitas na filosofia. Por exemplo, no modo como hoje as pessoas estão no meio stream da filosofia, onde os livros são publicados, onde tem muita gente trabalhando, porque a gente tem uma área corporalizada, e notífera, e muita gente fazendo essa teoria. A gente tem que entender o que está sendo conversado lá, a gente tem que fazer o nosso mapeamento, compreender a discussão e etc. Mas... Momento número 2. A gente tem que fazer alguma coisa nossa com isso. A gente tem que criar o nosso debate, essas nossas conversas, o nosso caldo. Eu acho que a divisão entre a boa e a má filosofia, me parece, quando eu vejo as coisas no Brasil mesmo que me interessam. Ah, me interessa porque esse fulano está conversando com aquele ciclano ali. Eu estou vendo o debate do professor da UFMJ com o da UFMG, sei lá. Eles têm uma conversa aqui, aqui tem um debate, aqui tem um grupo que pensa dessa maneira, ali tem um grupo que pensa daquela outra, que trabalha de uma outra maneira. Os trabalhos que estão, de algum modo, referenciados nessa discussão local. Eles dando um novo interesse. Quem é esse sujeito que está falando aqui? É um professor da UFMJ formado. De onde ele vem? De onde ele fala? Ah, ele foi estudar lá fora. Ele trouxe tal tradição para cá. Onde tem essa... A orelha afinada para isso? O que está acontecendo com os diversos estilos e modos de fazer filosofia viver? Que são tais como são feitos no Brasil? E pensar o nosso trabalho nesse horizonte que eu chamei ali no título da minha palestra que é histórico? e geográfico. Até, primeiro, falei isso com os irmãos lá, só o gráfico histórico do Reino Unido. Eu tenho esse pedido para acrescentar e geográfico. O que é isso? Esse caráter que se ocasionou aqui, criando um sistema de filosofia que começa aqui, no interior de um sistema universitário. O que é isso? Qual era o desejo da elite paulista, quando ela cria o seu departamento de filosofia lá em São Paulo? O projeto de uma determinada casa social, de uma determinada elite? Quem eram eles? Quem eles queriam? O que eles entendiam da sociedade? O que eles entendiam da filosofia? O que eles entendiam da filosofia? O que eles entendiam da filosofia? Eu acho que a gente presta pouca atenção nisso quando a gente escolhe estudantes, professores, os seus temas, as suas inquietações diante do espaço tanto de vocês, da enorme liberdade que temos para estudar, pensar de qualquer modo, de qualquer estilo, de todas as maneiras, o pensamento. Quando a gente escolhe um jeito de fazer isso, eu acho importante que a gente tenha esse sensor ligado com o que o pataleiro está fazendo. Eu mesmo tenho isso. Ou eu devia fazer muito mais um abraço. De algum modo, eu estou avançando na questão sobre... Eu acho que a filosofia deve ser feita, mas ela deve ser feita. Eu usei o termo, o título que eu dei para mim, e a filosofia é antropofagia. A gente tem que fazer alguma antropofagia também. A filosofia é como se os modernistas se propuseram para todas as áreas da cultura. A filosofia é o contrário da cultura. E a gente tem que... Ela tem um modo, estilos, não é? Ser feita de muitas maneiras. Qual é o nosso? A gente tem que receber... Porque a filosofia já se instaurou a França com essa estrutura. Uma elite querendo ser permeável aos grandes debates, às grandes conversas da Europa e dos Estados Unidos. É sempre que a filosofia entrou e se instaurou no Brasil, essa que a gente faz, que a gente vai chegar dentro das universidades, com a linha de financiamento. Vamos lá, Mário. Isso já é bacana. Ela já nasceu institucionalizada nas universidades. E nós fazemos parte desse processo. E acho que, pelo próprio modo como a área já foi se estruturando, os temas, os debates, a pesquisa de filosofia, a gente tem que... Só faremos boa filosofia se fizermos uma filosofia, se traduzirmos toda essa cultura ocidental que a gente quer, né? Poder ensinar, falar, ler, conhecer os passos, etc. A gente poder refletir sobre ela de uma maneira que a gente não é por própria. Eu acho que a filosofia no Brasil está há mil anos antes disso. Quando a gente está na área, tudo que se insere na área, você já é conduzido quase que a pensar, pegar um assunto para lá. Você precisa selecionar bem, você precisa encontrar um objeto que já tem... A coisa mais fácil para você ter que ter uma novidade é você já ter que dar uma selecionada uma discussão que já está ocorrendo, uma discussão que já está prontinha. Você pode se mexer ali sem falar muita bobagem, poder se fundar o debate que já está tenecido em algum lugar. Eu acho natural que a gente comece por aí. Mas, quando a gente amaburece e vai mais fina, eu acho que a gente tem que avançar nesse momento. Por exemplo, com o Fá, a gente vai propor alguma coisa nova, um estilo, uma bandeira, uma discussão, preocupações, locais com relação ao mesmo. A gente precisa lembrar que, quando a gente está fazendo filosofia, em que as determinadas questões se colocam para nós, para serem estudadas, para trabalhadas, ela se organiza em toda uma cultura. E o que se faz filosofia como? Através de textos que se remetem recidocamente, que estão se recondertando ao longo da história do pensamento. Ou a gente vai ver Kant de novo, porque Kant é relativo e falado, relativo e interpretado, usado, para se posicionar sobre uma determinada questão que está em aberto do Antônio, ou outros autores. A gente vai buscar lá os autores que a gente quer estudar em função de certos debates já, mais ou menos, esquadrinhados. Os autores também que cedem a esse debate, também que são esquadrinhados por esse debate, e a gente vai lá nos servir deles, nos atropiar deles, nessa cultura que já está lá em alianamento, da qual a gente quer fazer parte. A gente quer entrar e dar um convite, falar alguma coisa, mexer um pouquinho, comentar, apontar novidades, enfim, pensar. O que já está sendo pensado pelo debate lá do mainstream, que já está lá, dando lá do posto para a gente, para a gente se seguir. Então, a gente não tem que pensar essa questão sobre como fazer a filosofia, sempre com esse debate, prestando atenção no contexto no qual a gente está fazendo, especificamente no contexto brasileiro. É claro que isso tudo é muito difícil. Como que eu posso fazer isso? Sobretudo, levando em conta o caráter ainda muito jovem do mundo do filme do Brasil. Poucos debates brasileiros consultados, já em andamento. A gente tem que ficar alternado para eles, mas quando a gente olha ao lado, tem lá o deserto de Banta Leone. Tem coisas muito boas também. Mas é isso que a gente tem que atentar. Tem um certo marxismo brasileiro, tem um certo módulo também, bem claro, assim, todas as coisas que eu escuto. Mas tem um modo de maquiavel brasileiro, que veio, é heredado lá no fundo, mas que já caracteriza, a gente já vê isso institucionalmente. Aparece um alguém que ia fazer um doutorado sobre maquiavel, que já está assimilando toda essa literatura brasileira sobre maquiavel, que facilita a entrada do jornal, no certo lugar desse estudo. Enfim, a gente tem algumas coisas consolidadas. Não é um deserto onde a gente olha, é o que está sendo feito, o que já foi feito de filosofia brasileira. Não tem alguma coisa. Não é bastante coisa. E nos cabe continuar fazendo. Não como? Isso dificulta essa tarefa. A gente olha ao lado, tem outra coisa, como é que eu vou, tem que ser parceiros, não precisa ter interlocução para poder fazer essa entropofagia, criar um tipo de pesquisa, o modo de repetição da tradição do seu pensamento que seja próprio a nossa vida. Qual uma estrutura? Quando a gente olha ao lado, um estudante de filosofia, um professor de filosofia, um pesquisador de filosofia do Brasil, ele, 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 ele realmente olhar para o exterior e, ele, ele se encaixar no debate, já foi feito de filosofia, já indo também... Isso é quase um convite, dado um caráter minguado, aqui da nossa conversa de filosofia. Recentemente jovem, com poucas pessoas, aqui também com pouca inserção na cultura brasileira. Pegar um país como a França, Mesmo nos Estados Unidos, que já consolidou uma filosofia universitária, que tem como o Brasil fez o quê? Chamou um monte de professor europeu, formou as suas grandes universidades, e aí foi uma conversa deles, uma conversa americana, que a gente tem que entender, que a gente tem que saber o que eles estão falando. Mas não deixar essa conversa como se a gente fosse um homem. Para você agora comentar nesse debate como se fosse um homem. Eu vou entender, para ver o que eu vou fazer com isso aqui. Estou conversando, porque aqui precisa de um aluno, um aluno, um aluno, um aluno, um ensino médio, um comércio diário, um comércio médio ao ar. É uma quantidade de pessoas que precisam ser feitas. Mas, repito, o convite para que a gente seja catapultado para fora disso, pensar o nosso programa, essas coisas, a partir de uma agenda, vamos dizer assim, que não é nossa, é muito tentador. E, sobretudo, quando também a gente vê que há uma pressão na CAPES pela internacionalização da pesquisa dos programas. E, aí, os pesquisadores tendem a responder a essa demanda de economização, novamente, deixando a parede. Eu não falo de ficar de lado. Economizando esse caminho e falando, vou direto lá, vou tentar fazer o que eu faço para publicar em uma regista internacional. Para você explicar para publicar em uma regista internacional, você tem que medir a sua fala, a sua questão, o modo como você constrói o seu problema, pelo debate internacional. O que é muito legal você fazer. Isso aqui é essa destreza. Conseguir fazer. Eu estou dizendo de modo algum que a gente não deve se inserir, conhecer, e se conhecer nesse debate. Dizendo só que a gente não deve terminar aí a nossa camada. Isso é pouco. E, aos poucos, também. Isso vai depender da área e se consolidando. Não é algo que cada um de nós possa fazer individualmente. Agora, o meu trabalho vai ser novo e agora eu serei a primeira a fazer um tipo de pesquisa aqui. Então, agora, vai pensar. Vou fazer isso em parte. Em parte, não. Então, conforme isso é um caldo. Um caldo que tem que ir criando, conforme a filosofia vai ganhando história, vai se institucionalizando, vai se espalhando pelas universidades, se consolidando enquanto uma área. O que eu acho que a gente pode fazer é, ao longo do ano, aproveitar aquilo que é a nossa fraqueza, esse caráter do meu lado. O fato de que são poucas pessoas que fazem, com pouco tempo. esse tipo de pesquisa que eu chamo de caráter do meu lado, tentar fazer disso uma atitude. Aí, não sei se eu vou falar, não sei se eu acredito no que eu estou falando. É uma reflexão aberta. Eu estou pensando em como fazer essa fotografia. Como fazer filosofia de um modo que seja relevante que, para nós, um aumento institucional da filosofia do Brasil. Como fazer isso? Eu não sei se eu estou procurando isso. Não tenho clareza. Mas uma coisa que me ocorre é que, certamente, não simplesmente se encaixando nos modos já dados estrangeiros de fazer e dialogando internamente. Isso significa que eu serei obrigada a não ser aquele superespecialista da questão minha. Eu amo o modo como os ingleses, sobretudo os historiadores, básicos. Traz um contexto de todos os componentes e já uma super tradição. A gente fazendo aquilo há um tempão. Esse tipo de trabalho. Eu já tenho muitas papeadas. Os assuntos que me interessam fazer isso. De todo detalhe profissional em inglês, no século XVIII. Eles têm muitos trabalhos sobre isso. É super bonito o que eles fazem. Eu começo daquilo e a minha tentação é fazer o quê? Eu vou fazer minha contribuição aqui e vou tentar. Eu não consigo fazer isso. Eu não colo as instituições deles. Não sou inglês. Não tenho a mesma biblioteca. E depois não faz sentido. Porque quando eu volto aqui para mim, só de aula. Eu não tenho. Eu não quero fazer. Como eu quero multiplicar os meus orientantes? Não é isso que vai colar e que vai interessar. Isso está acontecendo lá no outro lado do Atlântico. No outro lado do Atlântico. No outro lado do Atlântico. No outro lado da história. Em outras instituições. Eu não consigo fazer. Então, como eu vou fazer? Eu vou toda hora. Isso é mais um problema para mim que uma solução. Toda hora vocês se repasse. Eu tenho que buscar um jeito de escrever esses assuntos. Estar dialogando com eles, mas também dialogando com meus pais aqui. Para resumir, eu não sei nem como fazer, mas acho que o caminho passa por essa orelha penada do que está acontecendo ao lado. O que vai, forçosamente, nos levar a fazer filosofia de um homem diferente de pontos civais. Na Inglaterra. Sozinho, na França, na Itália. Vai, forçosamente, nos levar a... Se a gente estiver preocupado com o que... O que chega em você vai interessar a estudar ou... O que ele tem que fazer quando ele... Se for estudar, ele vai resolver. Que tipo de atividade que ele vai publicar? O que é que você é professor de estudar? O que é que ele vai fazer lá? E também, o que o meu colega está pensando? Eu tenho que escrever um ponto... Digamos assim, como... Ele terá que se reverter em alguma coisa criativa. Que vai caber a cada um de nós, no momento que está fazendo o seu trabalho. Encontrar um modo de pensar no pensamento. Para contar a definição. Em vez de encontrar um tema ou uma questão que você queira comunicar no pensamento. Seja pela ciência. Seja no pensamento contemporâneo que está sendo feito ao lado. Seja na história que está sendo feito ao lado. Seja na história que está sendo feito ao conceito. É uma questão que te interessa, que você quer trabalhar na sua habilidade. Então, o teu trabalho era o desafio de buscar fazer isso de uma maneira criativa. Não é exatamente no modo como se estava fazendo lá fora, simplesmente para copiar. É do modo que a gente tem que começar a criar. E isso passa por que a gente se lembre muito mais do que você lembra no Brasil. O que acontece? A gente vê sempre que dá. Estou de olho na fotografia internacional. Então, eu estou dizendo que não é para estar de olho na vida internacional. É para estar de olho na minha vida. E também do que o seu colega está fazendo. Todos os seus colegas. Então, você é obrigada. Como você não tem um especialista no assunto lá. Você está sempre participando no debate constitucional em inglês. Não tem um centro de pesquisa sobre o debate constitucional em inglês. Eu tenho outro colega do lado, que eu vou ter, que eu vou ter que criar pontes com eles, aquilo que eu estou falando. Eu vou ter que interessar a esse outro pesquisador, que tem que se interessar por ler. Não é só o especialista, não é só o estudo do corpo. Não pode escrever só para o especialista do corpo. Quer dizer, se você tivesse um outro especialista, uma instituição que permitisse você fazer esse canal de uma maneira que é original, etc. Legal, você poderia fazer isso. Mas como você não tem isso? Obrigado a criar, fazer um tipo de canal que não tem uma opção, um pouco mais alto, porque não é só o especialista do corpo, nem só como filósofo, na verdade. Acho que a gente quer criar diálogos também com, com certeza, com os sociólogos, cientistas políticos, literários, muito mais do que a gente faz. A gente viu, também viu, com os meus colegas, né? Penso vocês chegando aí na área e pensando na minha intenção, sei lá. É isso que eu acho que na cabeça é uma coisa que é mais pouco. Você acha que essas revistas criassem alguma sessão para respostas, debates? Acho que sim. Acho que uma das coisas que a Guadalupe está começando a pensar isso. Eu acho isso bem importante, assim, né? Por exemplo, o modo como a nossa tradição circula. Alex, o modo como a nossa tradição não circula. Não circula. O que acontece? O negro faz um co-op, não sei aonde ele ganha uma capsa, aí ele publica um livro da editora lá, de Santa Catarina, de Sergipe, outro mundo, assim, que não chega em lugar nenhum. Que ninguém lê. Claro que isso já começou a mudar por conta da linguagem. E agora nós temos que aproveitar exatamente. Porque é o que é... Isso, aliás, está mudando muito também. Esse comentário que é a disponibilidade de aula. Não só de todos os textos clássicos, do quadro texto completo, quando tinha. A gente não viajava, assim, assim. A gente não conseguia acessar todo o tempo dos textos. Nem ao que tinha acabado de sair, demorava para chegar. Quando eu era estudante, era assim. Era muito difícil o acesso. Saber o que conseguiu. Ficou caramba, as bibliotecas não eram desaparelhadas. E hoje, não só as bibliotecas estão melhor, aparelhadas, mas também não é isso. Não é o processo da internet que a gente tem. E também, agora, a produção da área tem que começar a circular mais. A gente tem que fazer uma medida que está tudo escolhendo. Tem que fazer essa loja dele. Todas as revistas agora. Mas isso é um processo bem decente. Todas as revistas, com site bonitinho, fácil de acesso, para a gente poder ver o que o pessoal está fazendo. Eu acho que falta divulgação dos redes. Porque, às vezes, vai sair uma coisa que eu tenho interesse. Mas, às vezes, não chega pela proporcionalidade da POF dele. Isso que a POF tem que, institucionalmente, organizar. Ela vai fazer isso. Tem a promessa. A gente, no site da POF, está... O que chama? O espetáculo? Você vai estudar todas as revistas. Você entra lá no site da POF e diz que isso não é assim. Mas, daqui a pouco, isso vai ser possível. E você vai estudar todas as revistas e você vai... E sempre diz a gente, você vai começar a estudar um assunto? Eu quero estudar o escritarismo. A primeira coisa que você faz é escolher do lado. O que as pessoas, do seu lado, estão falando? Quais são os assuntos que foram pensados? É claro que o que você vai encontrar do seu lado é isso que eu estou te falando. Você não é um grande ensinar, uma grande discussão de organizar. Você vai encontrar um negro macaqueando aqui no outro, aquele que você vai. Mas, é a partir daqui que você vai formular o teu problema, porque são os seus diálogos. Então, sim, tem um grande problema que é a acessibilidade dessa produção. Que, até agora, pouco estava sendo produzida e vinculada de uma maneira desastrosa. Estava sendo escondida. Com a produção toda escondida. E, agora, essa discussão que você não tem que ter essa preocupação. O Jove está com esse projeto, com esse pedálogo, com esse serviço, com sei lá. Isso é muito importante. Eu quero passar. Eu tenho aqui uma vez um debate que foi criado, muito curado, sobre a relação entre filosofia e vida. Eu não acho esse livro. É um debate muito interessante. Tem dois grandes filósofos brasileiros. Eu não encontro bibliotecas. O estudo virtual, eu achei muito interessante. Tem muitas edições que você quer. Isso é um trabalho que tem que ser feito. A gente não費 o trabalho que não poderia fazer. Mas só é um trabalho que não poderia fazer. É um trabalho que o povo poderia fazer. É um trabalho que não seja brasileiro. É um tipo de coisa como essa. A gente não coaliza, por exemplo. Sem a ritual do larga de gêmeos e sem do larga de verdade. No Brasil, a gente não me parecia nada. Às vezes a gente usava a oficina explorada. Então, mas isso jovens, com força de trabalho, tudo isso está por ser feito. Na verdade é isso, é uma área, arregaça-bango, tudo isso. Desde capturada a oficina, presta atenção no que foi discutido em Porto Grande do Trazer, a gente disponibilizar tudo isso para saber que quer um copo também. O que é? É exército de brasileiros. São as pessoas, os professores tentando, como tentando dar aulas, o que fazer isso, o que não tem. A oficina não é uma instituição... Nacionalizada. Não, não é com uma secretaria, é do jeito que dá, vai fazendo, vai avançando. Mas aí também as propostas de estudantes, o pessoal da pós-graduação. Isso é o que está todo mundo pensando. Os diversos níveis da sua atividade. O que é ser mestrando? Quais são as dificuldades que eu tenho? O que é ser um doutorado? O que é ser um professor cênico? A gente tem que estar, tem que, por cada um no lugar onde está exercendo a nossa pesquisa na área, atento a essas anteninhas ligadas para a instituição da filosofia do Brasil, que passa desde a questão material da divulgação da produção até o tipo de questão que eu estou formulando, o tipo, estilo, a quem eu estou me filiando, de que turma, de que lado, quais são os dados. Então, prestar atenção vocês aqui. Já imediatamente, vocês veem o curso de filosofia, vocês vão perceber que há móveis diferentes. Os professores fazem a filosofia de maneiras diferentes. Tem vestidos, tem escolas, tem traduções diferentes, perpassando também esse curso de filosofia. E vocês têm que treinar e ver se pode sobreviver aonde, o que fez, o que estudou. Ficar ligado nessa geografia da instituição, no lugar que a gente está fazendo. Assim, só para finalizar, enfim, finalizar e, como eu disse, é uma conversa. Para ouvir vocês também me falarem, faz muito o que dizer. Mas é um ponto só de lembrar que quem fez isso de vontade, quem chamou a muita atenção, não foram colorentes. Acho que foi um dos primeiros. Pelo menos, para mim, isso teve um impacto quando eu estava com a população. Na USP, o colorentes escreveu naquela época. Não só escreveu, mas as aulas dele passavam por essa questão. E era isso, o filosofia da USP. Ele fez uma historinha da filosofia da USP, que é muito criticada, e acho que é muito criticada, pelo esse caráter um pouco paroquial e um pouco mais... Eu defendo ele. Eu defendo ele. Mas, apesar disso, também defendo. Mas ele tem esse caráter. Ele tem o caráter paroquial. Ele fica contando uma história, quem é quem, professor tal, dissemos o que é professor tal, enfim, o qual. O que é paroquial? É uma coisa de interesse muito local. Muito local, muito preciso, que acaba... No entanto, justamente por tudo que eu falei aqui, eu acho que o que ele fez foi muito importante, porque realmente chamou a atenção. E eu estou novamente frisando um ponto, o que é o ponto de palavras. A gente tem que olhar para o lado e ver o que é o professor tal, que usa graveta uma boleta, fazer a paróquia mesmo, o que está acontecendo no governo, no caso, quem ele é? Ah, ele é um meio da elite ou tal, esse outro veio, uma pessoa que se tornou, não sei, não. Quem sabe? Quem sabe? Onde eles falam? Não sei se existe com relação à Lúcia. E, de algum modo, isso deve ser feito, já pode começar a ser feito, em relação a todos os departamentos de filosofia, por exemplo, pela sua história recente. mas ele já tem uma pessoa aqui. Há uma história, vamos tratar para o mundo, mas o que é? Quem foi? Quem é? Quem foram as professoras? Quem eram antes essas professoras que estavam aqui? Quem estava aqui? Quem construiu esse apartamento? Todas essas soluções para entender quem somos nós, do interior desse lugar institucional que nos é dado? Eu não tinha esse tom crítico a meio na bola de dizer, tanto que o tipo do livro, para o francês e do camargo, é um tom herônico. Isso, porque ele vai ver lá, que tem uma forma de macaqueação. É herônico, mas o subtítulo mostra a importância. E aí até para usar o que a Bel falou e concordar ao mesmo tempo, polenizar um pouco, como ela disse, mas polenizar mais no sentido que talvez as pessoas possam receber do que você realmente acredita que eu conheço melhor. O subtítulo é A Formação do Pensamento Filosófico dos Pianos. Então ele tem uma ideia de formação ali muito importante. E essa formação é justamente mostrar que a transposição que pretendia criar originalmente o departamento francês de ultramar, virou outra coisa. Porque as coisas não fazem assim. Você não transpõe três professores de seus ensinos para cá e aqui você vai fazer. Eu estou querendo dizer necessariamente vai virar outra coisa. Só que você está vendo que isso está acontecendo. Exatamente. É ter consciência dessa mudança. Exatamente. Está cego para isso. Estou pensando no interlocutor já sendo o interlocutor também, o interlocutor também, o interlocutor estrangeiro, e no evento que, necessariamente, a aclimatação dessas conversas aqui gera outra conversa. E a gente precisa ver qual é ela. Então, aí eu acho que vou para a parte polêmica, que eu acho que é para poder batizar um pouco algumas coisas que podem ser entendidas de uma maneira que não acredito que seja. Só que se for aí eu fico sobre eu. Mas não sei o que é. Eu acho que esse é o ponto. É ter consciência de que essa transposição, de que essas posições caem e geram, e devem gerar outra coisa aqui, esse caráter geográfico de seu sentido positivo. Mas eu temo um pouco na exigência da antipopagia. Por quê? Porque eu acho que a digestão é isso que você mostrou no final da fala. é uma obra de gestão conjunta, de cálculo cultural, de formação de massa. Porque, muitas vezes, o desejo direto, assim, quero criar, quero transformar, aí é o lugar da má filosofia. Sim. Então, eu acho que uma das coisas que, primeiro, até para brincar um pouco com as definições de uma filosofia brasileira, e a definição sua mínima com a qual eu concordo a filosofia como pensar o pensamento, aí, para mim, uma filosofia brasileira seria simplesmente pensar um pensamento feito no Brasil e escrito em português. Simplesmente isso. E aí? O que eu quero chamar a atenção é assim, eu ainda quero defender um caráter universal da formação, de modo que você se apropria e transforma as coisas do interior dessa cultura. Então, dizendo assim, opa, agora vou fazer algo de outra vez de novo. Porque isso reedita um pouco o debate, que é o debate da filosofia e a história da filosofia. Então, assim, a história da filosofia repete, é erudição, está do lado da memória, então não é filosofia verdade, e tem os que pensam, que refletem. Isso reedita um pouco, porque, uma vez colocada essa pergunta, essa divisão, qual professor que poderia ser pensado do lado da filosofia, não da história da filosofia? Perguntaram para ele, o que você acha dessa divisão filosofia e história da filosofia? Ele disse, olha, eu acho o seguinte, fazer filosofia sem história da filosofia? Só gênero. E, para mim, gênero só teve um. A gente está fazendo referência a Wittgenstein, que mostram que conheceria pouca história da filosofia, o que não é verdade. Ele era austríaco. No liceu, austríaco, famílias mais ricas da Europa, eles sabem mais filosofia que muita gente que fez filosofia. Então, essa oposição tende a causar algo que... E, só para terminar isso, faço referência, por exemplo, ao Porchat. O Porchat, que foi um dos introdutores do método estrutural na leitura de textos filosóficos no Brasil, é aquele jeito que as pessoas identificam com a usc, o que também não é verdade, porque a usc é politeísta nesse sentido. Acho que o politeísmo, que é bom, e essa talvez é uma virtude também do nosso departamento, que cruza tradições diferentes. Ele escreveu um texto contra a história da filosofia, dizendo que entenderam mal o meu texto. E foi... Ele reconheceu um horror, o caos que esse texto gerou em gerações de pessoas em lugares que ainda estavam se estabelecendo. E aí, quando chegava o professor lá, querendo ler o texto patidinho, ele falou que não queria filosofar. E aí, o próprio professor Porchat falou. E isso gerou. Ele falou que vocês entenderam errado. Que essa oposição, esse desejo como uma filosofia, não pode prescindir de uma polarização. Não, não te agradeço, porque realmente é um perigo do que eu falei. Não gostaria de parecer. Claro. A filosofia já não pode ser pensada de uma maneira direta. Agora eu vou fazer filosofia brasileira. E isso, porém, tem razão. Muita gente pensou assim. É um erro. E aí, quem partira... Eu não tinha de nada a filosofia. Eu tenho que pensar a partir de uma tradição. E de debates de apostas. Enfim, porque a filosofia é uma cultura. As questões... Quando eu vou comentar uma questão, eu posso pensar no pensamento. Eu posso fazer qualquer coisa junto com a filosofia. A definição mínima. Qualquer coisa que eu vier fazer, pensando no pensamento, pode ser. Eu posso resolver pensar o pensamento da minha avó. Eu quero saber o que pensa a minha avó. Eu falo isso porque a minha avó foi importante para mim. Ela era muito distante. Eu tinha vários ditos, assim... Depois eu ouvi descobrir que era assim a história. Fiquei curiosa. Não sei como chegou isso na minha avó. Mas... Chegou de alguma maneira, né? Mas enfim... Eu posso fazer qualquer coisa. Eu não queria pensar o pensamento da minha avó, né? Mas claro... Tem uns debates consagrados. As grandes questões que você não vai saber tirar da sua cachorra, né? De latino-americano, né? Que eu não sei dinheiro em bolsa. Mas mentira, do nada. Você tem que, claro, se reverter a essa tradição. A filosofia é muito importante. A filosofia é isso, né? Ela é o pensamento da coração. E até assim que eu queria tirar como conclusão quase um oposto, né? Por nossa essa ideia da história da filosofia. Necessariamente a filosofia é a história da filosofia. Para mim não tem como não ser possível não ser. Porque... Vamos lá não, né? Aí ela é uma pura macaqueação. Porque você pega um debate que já está prontinho acontecendo lá agora, achando que agora eu estou pensando... Eu estou pensando... Vou pensar mesmo. E, na verdade, normalmente quando a gente vê os nossos colegas fazendo isso, eles estão simplesmente pegando um prestado. Um debate que está acontecendo em algum lugar já. E ele vai pensar mesmo. Porque ele vai produzir uma coisa nova naquele debate. Ele vai dizer... Ele vai tomar uma posição. Ele vai fazer um argumento que ninguém até agora tinha dado para aquele debate. E não está fazendo nada de novo. Aí, justamente, parece que fazer isso. Agora eu não vou pensar do nada. É o que eu estou fazendo. Agora eu estou fazendo filosofia de um jeito brasileiro. E é o que está. Aí é que você está fazendo pura ideologia. Você está só macaqueando um debate que já palavrou, achando que é muito interessante e pela qual a gente se interessa. A gente tem que se interessar. Mas, justamente, não é o que você quer. Agora eu vou pensar no ponto da prova. Eu vou pensar pela primeira vez. Eu não vou simplesmente digerir uma tradição. Eu vou... Aí é que você faz a pura matacação. Aí é que você faz a má filosofia. Aí você simplesmente comprou um manual do debate contemporâneo. O que está acontecendo, você se insere nele. É o modismo. Isso é outro tema do tolerância com relação ao Rusk. Por um lado, ele elogia a Rusk o fato de que ela conseguiu criar um cálculo de conversas, de tradições. O que é a institucionalização da universidade brasileira? Que cria uma série de inflições, de problemas e que permitiu um pouco a filosofia brasileira sair do caminho que era o dela antes de se tornar institucionalizada na universidade. Que era simplesmente importar. Cada um ia lá. O meio da equipe ia lá e via a última coisa que estava lançando na Europa. A última instituição. Vem e traz. E agora a última moda é ler não sei que autor e falar para que ele morre. Simplesmente importando o modismo. Eu acho que isso a gente faz muito. Muito. Seja pegando só o debate, seja puxando só o último modismo. Porque agora eu estou pensando nas questões contemporâneas. Se eu estou pensando agora, do meu jeito, está nada. Você está só pegando o que já pensaram lá fora e está macaqueando o braço. Então, se a gente... É o que eu desenvolvi na minha fala, mas fazer parte dela. Que é a questão dos clássicos da moda da filosofia. Eu acho que eu não vejo o outro. Também em aberto. Claro. Não sei se eu estou falando. Só que eu digo inteiramente o que eu estou falando. Mas é que o meu palco é o meu trabalho. Se a gente não fizer um pouco de história da filosofia, que é a nossa digestão. Lá desde o Aristóteles. Dessa cultura filosófica. Que é aquela sobre o próprio modo que a gente quer refletir. E que dá origem a esses debates contemporâneos. A essas modas. Esses novos modos de pensar que o leitura a gente quer encontrar. Se a gente não fizer esse trabalho de fazer... Se a gente não fizer esse trabalho de filosofia... Quilo, quilo. É a filosofologia. É a nossa digestão dessa história. Não funciona. A gente só... Puxa. Só fica... Se inserindo num debate, numa moda, num modo de pensar. Que já está dado para nós. De fora. Então, esse é um ponto. A questão da história da filosofia. E a outra questão que a tua fala... Não tanto para polemizar, mas para complementar... A vantagem da forma maior compreensão do que eu falei... É... 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 Agora sumiu. Você está dando... Você ainda está falando que tem outra... Ah... Sim. Aqui... Também. É que quando a gente faz isso para filosofia... É claro que a gente também não pode inventar a roda aí. Também você vai buscar... A conversa já fez... Ah... Se você estuda um determinado doutor... Um determinado doutor... Um determinado doutor... Um interesse... Um debate... Claro que você tem que dar conta... Da literatura já produzida sobre esse assunto... Que não é, obviamente, brasileiro. Mas você necessariamente vai... Isso é da área de filosofia. Muito mais do que todas as humanas. É... É da estrutura da área de filosofia. O que a gente quer é pensar... A tradição... Do pensamento ocidental... Que... Não é brasileira... Nem francesa... Nem americana... Ela é... Ela é a cultura ocidental... Da qual a gente faz parte... Como brasileira... O Brasil... E a atual nacional... Construição histórica... Nessa cultura toda... Então, claro... A gente não precisa inventar o novo brasileiro... Não exagerar... Não vai pra tudo... Eu tenho que sempre dar uma tonalização... Mas agora tem que fazer de um jeito diferente... Porque... Eu sou brasileiro... Não tem que fazer... Não... Tem um cara aqui... Da ponta... Que já foi produzido... E pegar... Enfim... É muito de... Universal... Que já foi produzido... E que eu tenho que me assimilar... Mais insisto... Com a antena... Com a consciência... Com a consciência... O que você está fazendo... O que você está puxando... Ah... Isso aqui eu acho muito legal... O que acontece... O modo... Os ingleses fazem... Que eu gosto... Quero que o meu colega do lado... Veja... Porque isso é bacana... Esse jeito de pensar... Esse jeito de fazer... Isso é sim... É uma importação... Que você está fazendo... De um debate... De um modo... De um jeito... É... Essa minha ódio... Antropofagia... No sentido de... Ah... Eu tenho sempre que... Agora... É... Mas... No fundo... É... É só você prestar atenção... No fato de que... Necessariamente... Quando você faz... Qualquer tipo de importação... Nessa... Você está transformando... O discurso que você... Em um pouco... Que você está colocando... Num outro contexto... Histórico... E jogado... Eu diria assim... Nós podemos dizer assim... Que... O que é importante... Que você está chamando atenção... Para essa consciência... Desse lugar... Isso... Essa consciência... Histórica... E geográfica... Mais do que propriamente... Uma... Deliberação... Para... Antropofagia... É... A decisão... De bloquear... É... A gente... Se atendem ao Universal Regional... Vem por ele... Vem... Porque nós... Escrevamos o texto... Qualquer jeito... O texto novo... Já é brasileiro... Mas desde o quê? Desde que a gente... Desde que a gente... A falta de consciência... Fazer muita macaqueação... Sim... Sem dúvida... Poderiam... Poderiam... Não... Eles já estão fazendo... Eles não querem... Para a gente... Para que serve... A gente simplesmente... Para macaqueando... O que a gente ganha... O que o Brasil ganha com isso... O que os nossos estudantes... As pessoas... Enfim... Porque nós somos diferentes... São outras coisas... É outro contexto... Por exemplo... Um contexto... Aí está me falando da questão do ensino... É uma coisa que eu fui aprendendo... Com anos de... Casa... O professor... Ele vem com um aluno ideal... Na sua cabeça... E ele vai na sala de aula... E o aluno não é... Aquele que ele tinha uma cabeça... Mas por quê? Porque o aluno... Tem uma inscrição... Histórico... Geográfica... Ele é um cara... Que está lá... Que nasceu em... Pinhais... Enfim... Tem lá a história dele... Está ali naquele lugar... Naquele local... E é com esse aluno... Que você vai trabalhar... Também o professor... Que vai lá... Para o segundo... Ensino médio... Muitos de vocês... Vão... Depois também... Sair daqui... Vão lá para o ensino médio... E vão encontrar... Uma determinada... Realidade... Muito concreta... Que é grande... E você tem que estar... Você não vai poder... Despejar... Aquilo que você estava pensando... Na sua discussão... Não sei... A vida... A gente não pode fazer isso... Com a professora universitária... Em relação... A sua classe... De alunos universitários... E nem o professor... Do ensino médio... Em relação... A sua classe de alunos... Do ensino médio... Ele tem que adequar... Ao seu discurso... Aquela circunstância... Aquela realidade... Ele tem que estar ligado... Porque talvez o filósofo... Ele... Justamente por causa... Da dimensão universal... Ele tem que esquecer isso... Talvez com mais facilidade... Para o sociólogo... Para o linguista... Porque eles... Estão falando da língua brasileira... Ou da língua alemã... Que seja... Mas aí... O ensino do alemão... Para o... Para o brasileiro... Sempre vai estar... Escrito numa circunstância... A filosofia... Com muita facilidade... Esquece... De... Olhar a sua inserção... Histórico... Geográfica... Uma coisa que eu acho também... Eu acho que a nossa tradução... É muito técnica... É muito técnica... Com os colegas... Isso... Então assim... Então quando eu sou a aula... De graduação... Quando eu entrei na graduação... Eu... No princípio... Esquei muita dificuldade... Era muito técnica... Era muito assim... Era assim... Era assim... O vocabulário... Era pronto... Demorou tempo... Para aprender o vocabulário... Para aprender mais textos... Começando bem do basicão... Livro mesmo... Assim... Conseguir uma faldão... Para... Sabe... Se produzir... Aqueles... Conceitos... Dos tópicos... É... E... É... Mas sabe o que é legal... Que a gente não tem... Por outro lado... O nosso aluno não tem... Já um manual... Ou seja... Ele cai nadando ali... E vai ter que fazer... Alguma coisa diferente... Pela falta... Porque o manual... Também ele já organiza... Discussão... Bonitinho... O fato de você não ter isso... Vai te obrigar... A criar uma sensação... Diferente daquela... Que o manual... Estava já te direcionando... Mas eu falo assim... Se eu não sei nada... Daí eu chego... E eu tenho um... Eu tenho um primeiro manual... Que me diz... É isso... Assim... Eu acho que é mais fácil... Eu... Assim... Eu tenho o primeiro dia... Depois eu vou andar... Eu vou ver... Não... Eu acho que é... Esse manual aqui... Eu acho que é mais legal... Do que isso... Assim... Daí você vai... Eu acho que... Que é para facilitar... O que está chegando nisso? Você chega no ensino médio... É um ou outro mesmo... Tem leitura... Assim... Que vai saber... Isso está mudando também... Isso é interessante... Não... Isso é recente... É... Isso é do prazer... Sim... Então... Agora... Como é... Sem mercado editorial... Isso tem que ter base material... Não adianta... Se a editora vai fazer... Um grande livro... Se você não tiver... Uma parte... Se você não tiver... O que aconteceu... Agora... Recentemente... Foi a entrada da filosofia do segundo grau... Aí sim... Que as editoras se interessaram... Porque aí tem o PNPD... O Programa Nacional de Livros... Aí eles querem... Eles sabem... Que vão vender... Pelo menos 6 milhões de livros... Então... É... O contexto... Também é esse... O material ali... Que livros têm... Que editoras têm... Eu lembro também... De uma aula do Serginho Cardoso... Dei uma vez... Que ele pegou lá... O livro do Lago Boa de Si... A gente achou ridículo... No primeiro momento... Depois passava... Nossa... Foi uma aula super legal... Porque ele pegou o livro... Os cursos... Eles dão uma vaga... E ele ficava... Gente... Olha... Editora Brasileira... A Capinha Amarela... Veja... Aqui tem uma... Uma... A orelha... Da professora Mariana Chaui... Não sei o quê... Um prefácio... Ficou... Ele fez uma aula... Que era análise material do livro... É... Cheio de... E depois... Pensando... Isso também... Você pegou a editor... O que você está lendo... Quem... Quais são os autores que estão traduzidos... Por quê... Por quem... Como... E também... O que você pode fazer... Na hora que você está pensando... Na sua pesquisa... O que você poderia traduzir... O que você poderia fazer... O que você pode produzir materialmente... Quando eu... Vocês falam... Mas a gente não acha as revistas... Poxa... Então... Principalmente jovens... O que é isso? Quer dizer... Materialmente também... Tudo é muito precário... Mercado editorial... Tudo isso... Tem que ser pensado de nós... Também... No momento em que a gente pensa o nosso trabalho... Essa é a extensão... Material também... Não só as questões da universidade... Mas também... O livro... A divulgação... Quem lê... Quem é o mercado... Tudo isso... São coisas... Que estão ali para serem feitas... Porque a gente tem que faltar... A nossa pesquisa... O nosso projeto... Por essas questões... É muito bom... Fora isso... Não tem nenhuma receita de como fazer... O que fazer... Né? A gente tem que achar... A gente tem que achar... O que é que vai fazer... Isabel... Rodrigo... Também é uma... Assim... Como é que vocês enxergam... A questão do diálogo... Com a produção da América Latina... Nesse caso... Porque... Eu tive a oportunidade... Uma vez... De como coloquio... Em... Como tá... E eu vi... Trabalhos... Depois melhores... Do que os trabalhos... Que eu vi... Na França... Assim... Em tese... Não... O centro vai estar lá... E lá... Que vai estar... Tudo que está lá... Vai ser melhor... E o mercado interior espanhol... Também tem... Um lance de traduções... É... Mais... Mais tempo... De tradução... Porque eles têm também... Mais... Eles têm mais leitores... Espanhola... Estarados... Pela U... Eles enfrentam esse problema... Que é... Que é... Falar... Na Argentina... Bem mais forte... Do que aqui... E tem... Posso comentar uma coisa? Eu quero aproveitar até... Para falar um pouco... Sobre a questão da... Internacionalização... Também... De uma experiência... Que nós estamos tendo aqui... Que é uma experiência interessante... De internacionalização... Até para... Barrar um pouco... O modelo de internacionalização... Que as pessoas pretendem... Que é um pouco... Que a Bel... Estava chamando a atenção... Com reticências... A questão da internacionalização... Porque o que se pensa muito... Na internacionalização... É... É justamente... A... É... Se inserir... Num debate internacional... E aí... Você não se insere... É ele que está... Não se insere... Justamente por... Por causa dessas limitações... Que a Bel diz... De material... Nós não temos um centro... Especializado para cada coisa... Não... Você não tem um contato diário... Você não tem um contato da língua... Você não tem... Tem tudo isso... Né... Então... O que que poderia ser uma verdadeira... Internacionalização... Seria... É... Pensar... Por exemplo... Por que que um modelo... Sempre está de internacionalização... Por exemplo... Veio um programa... Estou falando aqui da UFR... Veio um programa... Um grande verbo... Para a UFR... Para internacionalizar... Na produção... Dos professores... Aí você começa... Com os problemas... Da universidade... Com as... Travas... Da universidade pública... Que é o seguinte... Vamos traduzir... Os textos dos professores... Aí tem que ser... Para o pregão... Tradutor... Então é um tradutor... De inglês... Para tudo... Para medicina... Só inglês... Aí se tem uma produção... Que você quer partilhar... Com... Com a América Latina... Não tem tradutor em espanhol... Aí o que que eles consideram... A tradicionalização... É você oferecer... Curso de pós... Em inglês... Ah... Mas o nosso acordo com a França... Pode oferecer em francesa? Pode... Mas aí não conta... Você percebe? Você tem esses tipos... De coisas... Que são limitações aí... Materiais... Vamos dizer... Agora... Eu também não sou totalmente pessimista... Eu acho que nós... Nós temos... Lentamente... Uma inserção... Boa... Boa... No sentido bom... Acho que assim... No mínimo... No mínimo... No mínimo... Que é isso... Pouco... Que é uma gota... Mas esse mestrado tripartítico... Nós conseguimos instituir aqui... O liberal... É um... É um... É um...